Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Menino Costreiro. E na nossa aula de hoje, vamos aprender a fazer um lindo porta-celular pra você colocar aí na hora que for carregar o seu celular. Então, é uma peça simples e prática de fazer e não vai demorar quase nada. E qualquer pessoa consegue fazer. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva nesse botãozinho vermelho abaixo que todo mundo já sabe. Ative o sininho pra receber todas as notificações, pois assim que a gente postar vídeo, você receberá em primeira mão. E não esqueça de deixar aquele like e de comentar muito abaixo para que o YouTube entregue o nosso vídeo aí e possa ajudar muito mais pessoas. Então, roda a vinheta e vamos lá para a nossa videoaula! Então, gente, vamos lá para a nossa aula. Acredito que é a peça mais rápida da sua vida que vamos fazer aqui no nosso canal. Então, aqui ó, eu emendei duas faixas pra aproveitar, mas você pode fazer em um pedaço de tecido inteiro, certo? Não precisa ter emendas nenhuma. Vou passar as medidas agora aqui pra vocês. A medida que eu tô usando é exatamente aqui, ó. 75 centímetros e a largura é de 11 centímetros. E esse pedacinho de manta que eu tô usando, ele tem, ó, 26 centímetros por 11 centímetros, que é a mesma largurinha ali que tem o nosso tecido, certo? O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar aqui, ó, ponta com ponta. Exatamente assim. Segura aqui, ó, firme. E vamos fechar as duas laterais com um pezinho de máquina, certo? Então, vou mostrar aqui, ó, todo o processo pra vocês. Retrocesso e começa fechando, unindo os dois tecidos. Aqui, como tem uma emenda, eu vou deixar abertinho, mas... Ó, um pouquinho antes de chegar no final, vou dobrar um centímetro e o outro lado também dobrar um centímetro. E deixo aqui, ó, assim. Um dobrado pra cima, outro dobrado pra baixo. Chegou aqui, retrocesso, corta a linha. E vamos fechar o outro lado da mesma forma, ó. Dobram pra lá, dobram pra cá e vai ficar assim. Pronto. Ficou assim, ó. Agora, vamos pegar o nosso pedacinho de manta e eu vou colocar ele, ó, na parte onde é a dobra do tecido, ó. E o fundo, ó, fica pra baixo. Então, a manta, ela vai sempre onde vai ser a dobra do tecido. Depois, no final, vocês vão entender o porquê. E agora, eu vou passar a mesma costurinha com um pezinho de máquina pra unir a manta junto. E agora, fecha o outro lado da mesma forma. Prontinho. Érico, pega o calcador, vem com a tesoura, corte os cantinhos de forma simples e prática. Agora, o que que vamos fazer? Vamos virar toda essa peça pra fora. Pegue aqui, ó. Coloque sua mão exatamente lá no fundo. E aqui, ó, vire o tecido. Cuidado pra não virar a manta pra fora. Como eu empurrei direto ao fundo, foi muito mais prático. Vem aqui com a tesoura, coloque as pontinhas dela para dentro e empurre aqui aos cantinhos. Pronto. Passe a mão. E aqui, ó, você já consegue entender o porquê que eu dobrei lá antes, ó. Que a hora que a gente vai virar, ele vai ficar para dentro. Agora, encaixa as pontinhas ali pra dentro, encaixa as pontinhas ali. E agora, é só você vir aqui, ó, nas bordas e passar uma costurinha bem na pontinha, um pês pontinho. Baixei aqui, ó. E agora, eu vou passar essa costura. Retrocesso. Ok. E olha que bonitinho que ficou a costurinha. E ficou todo, ó, embutido. Agora, você vem e vai pegar aqui, ó, dobrar para cima esta pontinha, ó. Estão vendo? Dobrei para cima. Vai dar cerca essa dobra de quase aqui, ó, uns 12 centímetros. Então, marca aqui, ó, 12 e dobra para cima. Pode ser 12, 13, quanto você preferir. Eu coloquei 12. E agora, eu vou despontar todo em volta. Vou começar aqui, passar por aqui, 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 até chegar aqui. Então, vamos lá, unindo, ó, esta parte com a de baixo. E aqui, ó, vou iniciar a costura. Vai ser uma camada um pouquinho mais grossa. Vira aqui, ó, e já faz o pês ponto da parte de baixo. Lembrando, para costurar camadas grossas, assim, utilize uma agulha com a espessura acima de 16. Ó, os cantinhos. Vai manualmente, mantém a agulha abaixada, ergue o pé-calcador e pronto. Ó, mantém a agulha abaixada, ergue o pé-calcador, ó. Passei um pouquinho, vou poder fazer mais um ponto. Ergue e ok. Chegou ali, retrocesso, corta. E aí, gente, ó, ficou assim. Até então, ué, o que que peça é essa? Tá um pouquinho sem graça, né? Agora que a gente vai dar vida para essa peça. Vamos colocar o ilhós. Aqui a gente já vai aprender também a fazer aplicação de ilhós. Para entender ele, vou colocar aqui, ó. Ele tem essa parte elevada e essa outra parte que é mais achatinha, ó. Mais achatada. Uma vai encaixar na outra. Um é o macho, o outro é a fêmea. Encaixou. E você também, ó, você consegue desencaixar eles, ó. Certo? Tá aí, tudo bem. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó, posicionar onde a gente deseja colocar esse ilhós. Vou pegar aqui, ó, uma caneta e vou riscar. Sempre vindo, ó, com a parte que é mais elevada. Ficou a marquinha ali, ó. Vem com a tesoura, dobra aqui, ó. Corta um cantinho, né? E agora, corte todo este círculo. Cortou o círculo, vem com esse ilhós aqui e encaixa. Ajeite bem aqui a sua peça. Vem com o acabamento e pronto. E a nossa peça final é essa daqui, ó. Fica bem bonita e é bem fácil de fazer uma peça. Qualquer um consegue fazer. Há uma dica que eu dou aqui pra vocês, ó. Eu deixei a largura de 11 centímetros que o meu celular cabe tranquilamente. Mas se você quiser deixar uma largura com 13 centímetros, recomendo também. Aí a largura vai depender de acordo com o celular. Se ele for mais grande, você vai fazer mais largo. Se ele for mais pequenininho aqui, ó. Aí não tem problema de deixar um pouquinho mais largo, mas pode fazer um pouquinho mais fino. Ó, cabe tanto um celular pequenininho. E cabe tanto aqui, ó. Um celular grande, ó. Aí eu coloco ele aqui. E coloco aqui o carregador, ó. E a gente coloca carregar. Aí suponhamos que aqui tem uma tomada. Você encaixa aqui na tomada e carrega o celular de forma simples e prática. Então, gente, finalizamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, ó. De fazer esse lindo porta-celular aí. Pra facilitar na hora que você for carregar e não tenha nenhum lugar pra apoiá-lo. E é bem super simples e prático de fazer. E praticamente não gastamos quase nada. Então, vamos encerrando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E de compartilhar muito esse vídeo com as suas amigas, com os seus amigos. Com os seus parentes aí também. Pra que eles também um dia possam aprender a costurar do zero. Então, tchau, tchau, gente. Encontro vocês aqui na próxima aula.